Olá, começa agora o programa Conecta, onde você acompanha todas as informações do Parlamento Catarinense. Eu sou Paulo Cesar, jornalista da TVA e hoje comigo eu tenho a grata satisfação de receber a jornalista também da TVA, Cláudia Alves, que estreou semana passada e te desejo boas-vindas. Obrigada PC, é muito bom retomar essa parceria contigo e com todos aqui da TVA, estou bem feliz de a gente poder trabalhar junto aí nesse Conecta. E lembrando né PC, que o Conecta também passa pela TVA no Sinal Aberto em Blumenau, eu ainda estou me adaptando né, Blumenau, aqui a grande Florianópolis e também no Youtube. Então se você quiser assistir o Conecta ou tentar ver o que a gente falou, o que foi discutido, quais são os assuntos principais, vai lá no Youtube. E as nossas matérias também estão disponíveis ali no site da Assembleia. E você pode acompanhar o Conecta também pela Rádio Desc, em especial em Lages, Florianópolis e Joinville. Cláudia, começamos o programa de hoje trazendo uma matéria discutida no Parlamento Catarinense e que veio por sinal para o Parlamento Catarinense reavaliar aí um veto do governo que trata de questões relacionadas a tributos. A alíquota do ICMS para alguns setores acabou gerando discussões e apesar de ter sido aprovada no ano passado pelo Parlamento Catarinense, o governador vetou, principalmente no setor de leite, trigo e bares e restaurantes que colocaria uma incompatibilidade com estados vizinhos. Pois é, e esse assunto é bastante relevante, vem sendo discutido, vários setores estão se mobilizando, inclusive nós tivemos reuniões, uma reunião ontem, o presidente da Assembleia recebeu representantes do governo e também dos setores para tentar entrar num consenso, quem sabe conversar um pouco mais, entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, essa reunião, três horas de reunião, viu PC? Então, um assunto bastante extenso, foram três reuniões que elas foram divididas por setores para escutar direitinho que cada um, quais são as dificuldades de cada um, o setor de bares e restaurantes está reclamando, nós tivemos uma pandemia, né? Então, reclamando bastante de que muitas empresas fecharam e a gente vai escutar, né PC? Você tem uma entrevista com o presidente, o Márcio Sopelsa, falando um pouquinho sobre o que aconteceu nessa reunião. Pode rodar. O plenário vai ser soberano e o plenário vai saber decidir se vai manter ou se vai derrubar o veto, né? Nós vamos fazer a nossa obrigação de sempre estarmos abertos para o diálogo, que é importante conversar. Nós ganhamos porque a gente teve a grandeza de trazer os setores aqui, do governo fazer as suas colocações, do setor poder fazer as suas colocações e, para mim, isso é muito importante. Então, Cláudia, a gente acompanhou aí a fala do presidente que trata aí da participação do parlamento catarinense nesse cenário. E o grande Q da questão, ou o X da questão, é que os setores de leite, produção de leite em Santa Catarina, de trigo e também bares e restaurantes, eles argumentam que, se mantiver o veto, pode gerar um prejuízo econômico para Santa Catarina e o consumidor é quem vai pagar. E essa conta, ela sempre pode chegar com maior impacto ao cidadão. Nós já estamos aqui com a Patrícia Schneider, que vai trazer hoje esse, que é um dos principais assuntos da coluna dessa semana. Patrícia, vamos antecipar aí já a coluna para essa semana? Patrícia, bom te ver, viu? Exatamente, bom também. Bom dia, Cláudia, PC, todos que nos acompanham pela TVA. A gente está terminando de redigir a 31ª coluna LESC, que começa a veicular a partir de amanhã nos principais jornais de Santa Catarina. E o nosso abre da coluna é justamente esse assunto, que já foi trazido aqui pelos colegas e que a gente também ouviu o presidente da Assembleia. É sobre o protagonismo da Assembleia nesse impasse do ICMS entre o Poder Executivo, o Governo do Estado e os representantes do setor, que devem ser impactados com essa medida. Os deputados estão muito atentos aos impactos fiscais que essa lei pode trazer e por isso eles têm ouvido as partes. Ontem aconteceu mais uma rodada de negociações, os deputados ouvindo tanto o segmento e os sindicatos, quanto o governo, o Poder Executivo, que colocam seus pontos. Algumas situações já têm convergência, já têm acordo, mas outros ainda têm um impasse. O Parlamento está preocupado, é uma responsabilidade muito grande. O Parlamento precisa votar esse projeto até o final de março e, ao que tudo indica, os deputados sinalizaram que, enquanto não tiver um acordo, eles devem estender um pouco mais a votação, que deve ficar para o fim desse mês. Acredito que uma nova rodada de negociações talvez aconteça, aqui na própria Assembleia, com o presidente mediando e chamando os deputados e os setores também, para tentar, acho que entrar num acordo, acho meio complicado, mas tentar entrar num consenso, não é, Paty? Exatamente, que fique bom para ambas as partes, não é? Tanto para o segmento, que vem sendo muito impactado, por causa das restrições devido à pandemia, mas também para o governo, que vai sentir lá na frente a diferença dessa redução fiscal. Então, a gente torce para que chegue a um consenso, que o Parlamento consiga fazer o melhor para todos os lados, não é? O que temos mais, Paty? Aconteceu reunião, mais uma reunião da bancada do Oeste, composta pelos nossos deputados que representam a região. A novidade da semana é que eles devem propor ao governo do Estado, já na próxima semana, um fundo que cria, um fundo de combate à estiagem. Esse fundo, ele deve prever recursos para essas obras emergenciais, tanto para quando já acontecer, como também para evitar os impactos da estiagem, principalmente para a agricultura. Então, a principal decisão da reunião que aconteceu, a decisão foi essa, pela criação de um fundo que deve ser apresentado para o Poder Executivo, antes, claro, de começar a tramitar na Assembleia e ser debatido nas comissões e no plenário. Os deputados falaram também que assim que eles conseguirem dar encaminhamento a essa situação da estiagem que preocupa a região, outros assuntos devem voltar à pauta, como a questão das rodovias. Tem muitas obras de infraestrutura que estão paradas, que estão atrasadas. E também o outro ponto que os deputados devem trabalhar ainda em 2022 é a questão dos voos entre a capital e o Oeste, também é um apelo e que deve ser demanda das próximas reuniões. Assuntos muito deliberados aqui, muito discutidos pela bancada do Oeste, Cláudia, em 2021 não foi diferente. Os voos suspensos do Oeste para cá, para a capital catarinense, dificultou aí a situação, principalmente de quem precisa circular, empresários, lideranças e também gestores. Mas o mais importante, Patrícia, é que está sendo discutido pelo Parlamento catarinense e os deputados estão preocupados com isso. Bom, falando em preocupação social, preocupação econômica, tem a questão ainda de saúde. E a gente vai falar de uma rodada aí de palestras envolvendo o combate ao uso de drogas em Santa Catarina, que não deixa de ser uma questão de saúde pública, não é verdade? Exatamente, foi aprovada também essa semana. É uma rodada de palestras que deve acontecer pela Comissão de Combate às Drogas nas escolas do Estado e municipais de todas as regiões e também nesse centro que ajudam as pessoas que estão em tratamento e recuperação. O objetivo mesmo é alertar as crianças e jovens para os perigos do uso de drogas. As palestras vão acontecer respeitando os intervalos por causa das questões eleitorais desse ano, em 2022, mas elas já começam agora. As primeiras palestras em escola já estão agendadas para a próxima semana em Joinville e Araquari. É como o PC falou, é uma questão de saúde pública e que infelizmente os nossos jovens têm que ficar mais atentos, no colégio quem é seu amigo, quem que você pode ouvir. Então assim, família, família é muito importante para que esses jovens entendam e tirem dúvidas sobre o que está acontecendo. Então essas palestras vão ser fundamentais para alertar um pouco mais e mostrar quais são os perigos. E o parlamento fazendo seu papel de educação. A gente sabe que a atribuição dos deputados está longe de ser só desenvolver projetos de lei ou fiscalização. O parlamento também tem um papel com as comissões, audiências públicas, palestras e com a escola de ajudar a levar informação e educar a população. Aliás, a Assembleia Legislativa tem uma comissão permanente que trata desse assunto diante da importância que ele é e da relevância que tem para todo cidadão, não só o catarinense, mas em especial para a Santa Catarina, que a Assembleia Legislativa tem essa visão. Agora eu quero render homenagem às duas mulheres que estão aqui comigo hoje, porque é o Mês da Mulher. Que bonito, Paty. E comemoramos aí o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E que marca as grandes lutas das mulheres em todo o mundo, né? Começa com uma história muito forte. E esse também é um tema da coluna dessa semana. Exatamente. A gente vai trazer na coluna, inclusive deve ser a foto da semana, uma apresentação de dança inclusiva que aconteceu aqui no Hall da Assembleia, feita pela bailarina Laura Flores, que marcou... Que foi maravilhoso, né? Foi lindo, né? Foi lindo. A apresentação da bailarina foi acompanhada pelos parlamentares, membros do Poder Executivo, Ministério Público, servidores. Ela foi ovacionada pela apresentação e deve... E marcou, aliás, o início da semana em comemoração ao Mês da Mulher. Aliás, as mulheres mereciam todos os dias, né, gente? Desculpa aí, PC, mas não é, Paty. Nós merecemos aí todas as honras. Todos os dias. E esse momento também é um período para reflexão. Algumas deputadas e deputados apontaram já os avanços da LESC nos últimos anos direcionados aos direitos das mulheres. Inclusive, alguns pontos foram recordados como Observatório da Mulher, aprovado recentemente pelo Parlamento. E também um projeto que destina 10 milhões do orçamento do Estado para o tratamento de câncer em mulheres. Então, foram dois projetos que a gente vai trazer. Mas são muitas ações do Parlamento voltadas à segurança da mulher, questão de saúde e também de colocação da mulher de novo no mercado de trabalho. Então, é um mês de muitas comemorações e a gente espera que de muitos avanços. É isso aí. Obrigado pela participação, Patrícia. Sem dúvida, quem não acompanhou, na semana passada, essa semana tem a oportunidade de acompanhar em todos os jornais impressos de Santa Catarina as informações do Parlamento compiladas em uma coluna exclusiva da Assembleia Legislativa. Obrigada, Patrícia. E esse projeto de lei chegou a ser cogitado a possibilidade de arquivamento diante das diligências enviadas ao governo e o governo respondendo que poderia gerar ônus para o Estado. Pois bem, o deputado relator, o deputado Silvio Drevich, apresentou uma possibilidade aí de amenizar os impactos. Cláudia, e é exatamente essa a questão. Evitar gastos para o governo e achar uma solução, mas garantindo a realização dos exames. E foi isso que o deputado apresentou. E o mais importante, se não estiver por parte do Poder Público um laboratório na região, poderá realizar convênios, é isso? É, a Assembleia fazendo o seu papel, né? Mas só queria alertar, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é a doença, né? É uma infecção que é transmitida pelas secreções nasais, orais e oculares e também fezes e urinas de animais infectados. E também pode afetar os homens. Então, gente, vamos se cuidar, vamos se preocupar com isso, né? E isso foi tratado na Comissão de Finanças, os deputados fazendo a sua parte nas comissões. Vamos ao nosso Tiago das Redes. Tiago da Luz, bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez. E já começamos com o deputado na rede. Quem vem essa semana? Certo, lá PC, lá Cláudia. Lá você que está conectado com a gente. O deputado na rede de hoje é com o deputado Fernando Kreling, do MDB. Ele destaca uma lei de sua autoria, a Lei 17.760, de 2019, que combate irregularidades praticadas na comercialização de combustíveis aqui em Santa Catarina. A prática é conhecida como bomba baixa. Ela adultera as bombas nos postos para receber menos combustíveis do que o registrado. Com a lei, o registro dessa fraude, ela implica em multa de até 50 mil por equipamento adulterado, além da cassação do alvará de funcionamento desses estabelecimentos. Se você quiser saber mais sobre essa lei do deputado Fernando Kreling, você pode entrar lá no seu Instagram, que é o arroba Fernando Kreling. Aí, Tiago. E olha só, tem mais assunto aí relacionado ao direito do consumidor. Exatamente. Então, nós temos o destaque aqui das redes, que é uma lei aprovada aqui na UDESC, que determina que para abastecer o veículo a gás natural, possa haver a validação de autenticação do selo GNV. Caso o automóvel não possua essa autenticação, o frentista não poderá fazer o abastecimento. Essa proposta é do deputado Coronel Mocelin, do Republicanos, e a proposta é evitar possíveis acidentes pela razão de instalação desse kit GNV de forma irregular. E os postos de combustíveis terão um prazo de até 180 dias para se adequarem, e a regra passará a valer a partir de 5 de junho deste ano. Você pode conferir lá no nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC. Tiago, muito obrigado pela participação, Cláudia. Estaremos conferindo. Obrigada, Tiago. Importante essas questões aí relacionadas ao direito do consumidor. E a gente percebeu que os dois projetos de lei, agora lei, discutem exatamente questões envolvendo postos de combustíveis e lesando aí o consumidor, o que é mais triste na realidade. Mas o Parlamento Catarinense está atento em relação a isso. Passou muito rápido, estando do teu lado. Foi bem rápido. Vamos encerrar, então? Vamos encerrar. O programa Conecta de hoje fica por aqui. A gente deseja aí a você... Lembrando, pensei que é a partir de semana que vem, né? Exatamente. Uma boa... Um bom resto de semana. Mas olha só, não esqueça que você pode acompanhar todas as informações pelo site da Agência da Assembleia Legislativa, agencial.alesc.sc.gov.br. Semana que vem, terças, quartas e quintas, antes das sessões, tá bom? Novos dias aí para você ficar ligado na gente. E acompanhe a gente também pelas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, Assembleia SC. Obrigado pela audiência, pelo carinho e até a próxima. Tchau, gente.